Olha gente esse barrigão A gente tenta chegar e tá cheio, cheio, cheio de leite Tá enorme, enorme, enorme Hoje faz 59 dias Amanhã completam os 60 dias Provável que nasça amanhã Na madrugada de... Na madrugada já é, né, de amanhã pra depois de amanhã Eu acho que vai nascer de madrugada Se vier cedo é melhor, né Mas eu acho que não vem cedo não Mas eu acho que vem amanhã, assim Que amanhã faz 60 dias Como ela é grandezinha Ela é jitsu, mas ela é... Não é daqueles pequenininhos Aí vem amanhã 60 dias fechados Tenho certeza, não vai passar disso não Tá muito grande a barriga dela mesmo Tá bem durinho Os filhotes tão mexendo aqui só Estão dizendo que dá pra ver já Olha, chega aqui Não sei se dá pra ver eles mexer Olha, a gente pega e chegamos, olha Chegamos um tufo As tentas dela tão super cheias já Ó, tão bicudinha Deve já tá preparando o colosso, né Que é aquela primeira... Aquela primeira proteção Que é passada da mãe pro filhote Vou fazer um vídeo falando sobre isso também Em breve Mas deixa de nascer o primeiro, né Olha, gente Chega até tofado Chega, parece aquelas cobras Quando engole um bicho grande, não tem? Aí a vulva dela já tá... Tá inchada já Tá preparando aqui, ó Esse espaço todo aqui Que os filhotes vão descer, né Até a vulva E sair É bom que ela tem boa passagem Ela é boa mãe Né, minha filha? Claro, papai Três anos já Sou mais do que madura Nasci pra ser mãe já E ela adora Adora filhote Ela se ela vê outros filhotes Ela quer... Quer cuidar Mesmo que não seja dela Ela quer cuidar Quer lamber Quer... Tenta dar peito Mesmo que ela não tenha leite O peitinho dela tá ali de mocinha Mas ela vê filhote Ela fica tentando dar peito Então é isso, gente Só pra mostrar o desenvolvimento Do barrigão dela Vamos ver amanhã, né Amanhã eu acho que esses bebês vêm Até mais Tchau 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 Tchau